MÚSICA Eu sempre fui uma entusiasta em tecnologias, né? E já atuando como química, mesmo lecionando no Estado, eu já tinha tido uma ideia de criar um site para estar trabalhando com os meus alunos, o laboratório virtual. Então, quando eu entrei na prefeitura, eu já vinha com uma ideia de como as tecnologias, elas interferem na aprendizagem dos educandos. Pessoal, vocês já podem ir sentando nas estações de vocês, tá? Quem vai programar desse lado, quem vai criar os protótipos lá naqueles últimos computadores. Então, eu comecei a pesquisar algumas atividades que eu pudesse fazer de uma forma que envolvesse mais os meus alunos e também aproveitando um horário que eu acho importantíssimo na nossa área, que são as aulas de projeto. Para mim, foi crucial, porque eu peguei essas aulas com grupos menores, né? Tipo, 15, 20 alunos, e comecei a fazer alguns testes, utilizando a tecnologia de uma forma mais, assim, sistematizada. Até que surgiu um grande momento para mim, que foi em 2014, mais ou menos, quando eu comecei a trabalhar com o Scratch, que é uma ferramenta que trabalhamos com programação visual, e que possibilita a criação de games, animações. Mas a gente queria algo assim que também pudesse ter uma interação fisicamente. E aí fui buscando outras alternativas até chegar na robótica educacional. Primeiro, eu apresento o kit estrutural, porque antes de eu apresentar a programação, eu gosto que ele se familiarize com as peças. Segundo momento, eu apresento a programação para eles. Eu utilizo uma apostila, e ali eu tenho algumas atividades básicas. Então, acender um LED, depois um pisca, pisca com LED. Inicialmente, eu uso o CODE, que é a plataforma CODE.org, onde ela disponibiliza vários tipos de programações. Da mais simples, desde aquele aluno que ainda não sabe ler, até a mais complexa, chegando até o ensino médio. A outra ferramenta que também utilizo bastante é a do Scratch. que é scratch.meet.edu, que também é uma plataforma gratuita, onde você começa uma iniciação com uma programação voltada para animações, ou games, ou, de repente, uma simulação. Uma outra ferramenta que nós estamos utilizando para a robótica é o Arduino, que é um programa específico, mais complexo. O processo da programação vai evoluindo gradativamente. Tanto para mim, quanto para esses alunos, foi um trabalho de solução de problemas, acertos e erros. Então, a gente foi construindo isso ao longo do tempo. Então, vamos fazer uma programação com o Arduino, com o Arduino Block? Isso não era uma certeza absoluta, como ainda não é, né? De que aquilo vai funcionar da maneira como nós estamos pensando. Então, a teoria e a prática, às vezes, elas estouam um pouco, né? E aquilo que eu não tinha como conhecimento, eu fui atrás de como isso funcionava. Então, é um trabalho de pesquisa em ação. Tem que ter paciência. Ai, meu Deus! Faz o ajuste aqui. Baixa mais um pouquinho. O que você acha? O que você acha? Faz o teste. Se não der certo, a gente volta tudo de novo. As aptidões dos alunos, elas vão surgindo, assim. Você vai observando. Então, eu tenho aquele aluno também que gosta muito de fazer as apresentações. Ele participa de uma outra forma, a parte linguística, né? A inteligência dele linguística, ele consegue verbalizar aquilo que, muitas vezes, o que programou não consegue desenvolver tão bem quanto ele. O que construiu. Por isso que toda equipe aqui, ela é valorizada. Eu, geralmente, programo. E ela... Eu falo as peças, o que eu acho que eu tenho de errado. Eu também dou dicas para poder fazer. Eu sou um construtor. Sempre eu fico arrumando carrinho, desarrumando, tirando peça e colocando peça. Aprenderam rápido, hein? Gostei. A robótica, a programação em si, tem que ficar tentando, e errou, tenta de novo, é de tentando e errando. Insistindo, né? Sim. Você tem a vontade de fazer, você insiste até conseguir. A gente pressiona o laser dentro do sensor, e aí o pato, ele abaixa, e aí quando a gente solta, ele solta. Como que a gente tinha poucas placas de conexão para conectar tudo, a gente usou a placa de um avião que já estava conectado, a gente só pegou a programação, programamos tudo e conectamos na placa. No início do projeto de robótica, eu não tive praticamente apoio da gestão que estava naquele momento. Então eu busquei algumas alternativas. Então eu consegui uma doação. Essa construção acabou, de uma certa forma, sendo observada por outras comunidades voltadas para tecnologias, voltadas para a cultura maker. Então, a partir desse momento, vamos dizer assim, dois anos atrás, a própria Secretaria Municipal da Educação também teve um olhar diferenciado para a robótica educacional. E acabou disponibilizando formações, adiando de robótica. Com isso, temos aí várias escolas hoje na rede que receberam um kit estrutural, com algumas peças, e um kit eletrônico para começarem esse processo também nas suas unidades escolares. E eu acredito que essa aula de robótica, futuramente, brevemente, eu espero, que ela não seja apenas nas aulas de projeto. Ela possa estar atendendo a sala, uma sala convencional com 37 alunos. e que ela não seja apenas nas aulas de projeto. E aí Legenda Adriana Zanotto